Nesta ciência, a minha inteligência está a milhares de distância da tua ignorância Ganância e a tua distração, a mim no underground Tropas em constante movimentação, com hip-hop no peito e no coração Este é o efeito perfeito para a minha inspiração Conclusão, desfaço falsos em mil pedaços Já que foi a bomba, tu eficazes nos trilhares Os casos são os teus momentos de glória Pois quando penetro na tua memória, as tuas rimas passam em história Não há escapatória para a minha vitória Pois o objetivo, o objetivo é ser o mais objetivo possível Derrotar-me, calar-me é impossível Terrível em qualquer instrumental O teu ouvido estala, estou nem tentado, a minha capacidade fala Eu sou o Marshall, e tu és um soldado raso Não é por acaso, quando estou à taca, a tua clique tira a minha classe Yo, pois sou um soldado artilhado Estou preparado para o que der e vier Acontece o que acontecer, venha quem vier Rimarei, pois sou um ser que penso a tu E a minha própria saga continua Rumo ao futuro, eliminando o muro de pessoas falsas Que não aturo, puro, perfuro a tua mente Se nenhum vírus contagioso, talentoso Causam suspiros, se ouvires tiros Não grites, não te precipites Medroso, não fiques Sou eu sem limites A dar os meus palpites Não me imites Faz a tua, estamos kits Yeah, props, pôs meus niggas L.S. Pentágono Homens da língua magro What up, son?